E aí, beleza? Aqui é a Ari do canal Aprendendo e Fazendo E neste vídeo nós vamos mostrar pra você como se afiliar aos produtos físicos e digitais da Monetize Se você ainda não tem o cadastro, primeiro evento você vai lá, faz o cadastro Nós temos uns vídeos aí, é só você se inscrever no canal e ir lá procurar o vídeo de como se cadastrar na Monetize Ou então a gente vai deixar logo aqui abaixo no final, na descrição do vídeo, o link de acesso à Monetize Pra você fazer o seu cadastro, ok pessoal? Então aí sem demora, vamos pra tela Então aqui no navegador Google, no início na parte central, ou aqui nesse canto superior esquerdo Você digita ali Monetize Bom, já vai aparecer aqui essa tela de acesso, você clica aqui em acessar no canto direito Agora você vai digitar o seu e-mail e a sua senha Agora você já tem um acesso direto porque você já está cadastrado Digite sua senha E clica no botão verde entrar Aqui já estamos na tela da Monetize com painel de vendas, loja Você clica aqui em loja Aqui em loja você tem uma visão geral dos produtos da Monetize Dá uma olhada bem nos produtos Produtos, a real da fama como se chama E os produtos mais recentes Aqui abaixo Aqui ó, mais recentes Dá uma olhada bem nos produtos Esse é o oh-how da fama Os produtos mais divulgados E até mais vendidos Essas estrelas aqui quer dizer Como eles estão sendo divulgados Bastante divulgados, né Essas que estão em azul aqui Porque já está sendo bastante promovido Esses produtos Então clicando em cima aqui ó Vamos ver mais produtos, tá? Aqui vamos nesse produto aqui Para ter uma ideia Emagrecimento inteligente Vamos clicar em cima Vamos observar o produto Para ver se você tem interesse Em fazer a filiação desse produto E como esse produto Vamos na página de vendas Aqui vamos analisar o produto Certo? Você observa bem É uma página bacana Aqui tem alguns depoimentos É muito bom isso aqui, né Dá mais credibilidade A quem vai comprar O produto, né Então você gostou do produto Simplesmente você Fecha aqui agora E vem aqui Promover este produto Clica aqui em cima E olha aqui Os termos de afiliação Definidos pelo produtor Tem muitos que não aceitam a filiação Esse no caso Ele aceita a sua filiação Numa boa Você clica aqui em sim Aceita, ó Parabéns que você acaba de Se afiliar este produto Com sucesso Boas vendas Esse produto já está Na sua lojinha Certo? Você vem aqui agora Em produtos físicos Vamos dar uma olhada Em produtos físicos agora Bom, aqui são vários produtos Físicos São produtos naturais São estimulantes Outros produtos Como lanterna Como essa lâmpada espiã Você clica em cima dela aqui, ó E vamos dar uma olhada nela Olhamos aqui As especificações do produto Promover este produto Solicitar a filiação Você vem aqui em sim Pronto Parabéns você já é afiliado Agora Produto físico e digital Você já tem na sua lojinha Ok? Aqui são as URL São os links seus, tá? Isso nós vamos estudar na próxima aula Sobre links de afiliados Como divulgar esses links E fazer as vendas Através desses links, ó Esse link é Exclusivamente seu Já está cadastrado É exclusivamente seu Esse número É só seu Cada afiliado tem um número diferente Do produto, né? Então vamos aqui agora Mais uma vez no mercado Vamos em produtos agora Meus produtos Clica aqui em cima Meus produtos E aqui estão Os produtos que você já se afiliou Certo? Aqui é a lâmpada Ok, pessoal? Então é isso Se gostou do vídeo Deixa um joinha Se inscreve no canal E aguarde o próximo vídeo Que nós vamos mostrar pra você Como você vende esses produtos Da Monetize Na OLX, tá ok? É isso aí, pessoal Até a próxima Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri